Olá, bem-vindos ao Amazonas Devoncentes Software, hoje nós vamos estar usando o Adobe Premiere 5.0, que aparentemente vem com o Adobe Photoshop 4.0, a Cubase Leader, um monte de coisa que também veio com o Photoshop, se você lembra em algum dos primeiros CDs desse negócio aqui. Ahm, tem também, mais demos, dos, não. Olha, onde está o Tecno em pó, tá? Ah, é, parece que a Adobe gostava de dar um monte de brinde para você. Ahm, hum. Ahm, alguma coisa funciona aqui? Nada funciona aqui. Ahm, ok, vamos, 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 vamos virar o Papaz Premiere e, e virar para o estado do PowerPaint, que é, acho que eu vou assinar o melhor. Ahm, tipo assim, esse programa foi feito para o Windows, para o Windows 98, 95 e eu estou usando o Windows Pint, provavelmente não é a melhor, não é a melhor solução. Ahm, você, olha isso, eu vou assinar o contrato em português e posso contar de acordo com o país que eu vou acessar. Ahm, customizado, para eu quero ver o que é inicial, tutorial, ajuda online, Adobe online, vai tudo mais funcionar no Windows Pint. Ahm... QuickTime e GXS, ok. Ele vai instalar o GXS diretamente. Ahm... Ah, ok, tem que... Ah, 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 ah... Se eu pego, pego que eu não... O céu tá aqui em algum lugar, pera aí. Aqui. Ele não vai copiar direito, tenho certeza. Não, copiar já tá bem certo, ok. Ahm... Ah, 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 ah... É, se posso olhar, eu tô mais correto. Ahm... É, vamo lá. Meu Deus... Ai, ai, não deu pra ler nada. Literalmente deu pra ler nada. Ah, e agora estou testando QuickTime 3.0. Eu vou totalmente a isto. Ah, aqui, vamos ver o que estado tem. Coisas bem, ainda mais. É, porque a gente totalmente tem o NET, que é o nosso computador. Ahm... Ah... Vamo, vamo ver o... Vamo ver a amostra. Ahm... Não, valeu. Ahm... Ahm... Não, valeu. Eu vou ter que reiniciar o conteúdo, legal. Ah, por favor, peço todos os aplicativos de Windows 2. Sim, eu vou... Sim, eu vou reiniciar o meu 2. Espero que eu... Espero que eu... Espero que eu... Espero que eu dê pra ouvir bem o aqui. Espero mesmo. Tchum, 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 tchum. Ahm... O limite do meu RAM é virtual, não tem... Ah, é, tá só. Aí ficou... Aí ficou mudada. Pfff... Ah... Por que que estado com a propaganda do QuickTime Pro? Não... Tchum... Ok, ahm... Onde está o Premiere? Menino Iniciar. Todos os programas. E... Adobe Premiere 5.js, mano. Aí, ó só. Cavalos. E Detecto... Ah, e Detecto Windows P? Interessante. Ahm... Morte de edição. Vídeo para Windows. É, eu esqueci o nome antigo do Windows, do Windows. Ahm... Já falei. Ahm... Ok, ahm... Ok, mas tem... Tem o TPS, meu. Ahm... Vai ser... Ok. Ok. Eu vou sair de... Até eu assumo... Provavelmente... Ahm... Não vou estar ganhando nesse computador, então não dá pra ser. Ahm... Vamos ver só assim. Opa... Vamos testar o padrão. Ok. Ahm... Tá. Bem, eu tenho 30 coisas aqui. Tchum... Tem como... Tem como testar isso mais... Tem como testar isso mais... E se cuidar não. Isso... Isso tudo... Isso tem que ficar tudo aqui... Cuidado um do outro. Ahm... 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 Ok. Então vamos testar isso aqui... Isso aqui... Ahm... Isso... Ahm... Ahm... Ok, peraí. Vamos... 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 Vamos lá que vocês fizeram os negócios. Pra ficar mais fácil. Tá, porque eu tenho de ver o tamanho desse negócio aqui. Pronto. Isso assim... Aí tem esse... Que eu também... Que eu não sei o que é... Ahm... Então devia ficar um encenando o outro, aí complica as coisas... Ok... Pronto... Mais ou menos organizado. Bom... Deixa eu fazer um teste aqui... Ahm... Tá... Em falta de onde? Em falta... aqui não ele não ele não ele não pega ah... ele não pega .mp4 que pra falar a verdade eu meio que ta esperando na pasta do premium edit tem algumas coisas né pelo menos vamos ver Program Files Adobe Premiere 2.0 Deve ter com um... Ah, tem... Tem isso Saia que eles contam isso Aí a gente volta aqui na primeira linha de vídeo Então, o que é muito desse lado? Não sei, mas aqui é a versão de Apple View Ah... Posso adicionar uma transição pra jogar nenhum com o Keep Ah não, posso adicionar uma... Adicionar no início do vídeo Adicionar no início do vídeo Ah, eu sei que... Ah, eu sei que... Ah, eu sei que... Ok, eu não vou... Vamos colocar ele só assim Então, antes eu não vou importar outro aqui, vou... Espécie de Lua aqui, deve ser interessante... Ah, eu sei que... Ah, eu sei que... Deixa eu ver aqui como é que tá... Não, não, não... Não tá nem ocorrendo... Espere aí... Não... Você... Vamos... 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 A PLAN... A PLAN A transmissão funciona bem, legal, ahn, mas o que eu posso fazer com esse, opa, vamos pegar uns filtros aqui, por exemplo, vontade de estar à sua frente, sim, tam, tá, não tá, isso tá aqui, então não precisa ter como botar também aqui, . . . . . . . . Vamos botar 10 minu por cento e o vídeo deixou de existir. Vamos botar uma duração de... Exato, é isso. Vamos aplicar aqui. Transparência, Chroma. Vamos botar um Chroma aqui. Com a... Tiremos o... Foi sempre feito. Foi sempre feito. Ok, hum... Nossa, o que é isso? Eu não sei como esse... Hum... Se você tiver curioso a seleção de premia de 1988... Esse é o seu premia de 1988. E é... Eu nunca... Eu nunca nem me ensinei no premia... Num premia atual da minha vida. O que você faz com a atual aqui? Sei lá... Ahn... Nossa, que eu sou só... Ah é, né? Você tem isso aí. Se você souber usar... Se prova mesmo que você tem que fazer algo melhor do que eu... Você pode... Você pode... Você ganha até o meu Quick Chime. Ou... Algo... Parecido com isso. Ah, parece um ruído. Ah, parece um ruído. Ah, não parece. É só... Onde você me leva? Ah, acho que eu sei... Você tem uma coisa que eu ia fazer. Ah... Mas... Mas... Você tem uma coisa que eu ia fazer. Ah, não parece que eu ia fazer. Uh... 2. 4. 5. 5. 5. 5. Meio que sentindo né, vamos ser em 2009, e provavelmente é da época do... Não, é da época do Windows... Vista ou do Windows 7... E provavelmente nem no Windows 7, não, então... Enfim, acho que é isso, espero que tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, Se inscreva no canal, comente e compartilhe, tchau.